Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, como hoje é segunda-feira, já é lei aqui né, eu desejar uma ótima semana pra todo mundo E pra começar eu já quero falar então da loja Ontem à noite né, foi lançado a mochila rara chamada Durrado né, acho que é assim que se fala, tem vários R's ali Mas enfim, a skin do hamburgão dourado custa 200 ebugs Aí você me fala, por que eu tô falando dessa mochila que não tem nada de mais? Então manos, não sei se todo mundo lembra, mas há um tempinho atrás Essa mochila foi uma recompensa de uma parceria que a Epic Games fez com várias lojas, tá ligado? Se não me engano a loja que tava envolvida com essa parceira aqui no Brasil foi a Riachuelo Então a galera que comprava um valor mínimo na loja, se não me engano era 20 reais, alguma coisa assim Ganhava né, um código pra resgatar essa mochila na conta Muita gente né, inclusive não ganhou nenhum código né Tipo, foi lá pra comprar coisa só pra ganhar mochila e acabou não ganhando mesmo assim né Só que olha aí só, a mochila foi lançada na loja pelo preço de 200 ebugs Muito barato, tá ligado? Tipo, muito mais barato no caso do que a parceria que a Epic Games tinha feito antigamente Claro que a parceria né, tipo já aconteceu um tempinho atrás, então quem pegou né, pagou um pouco mais caro Mas tipo, durante todo esse tempo né, só a galera que pegou com essa exclusividade, vou dizer assim Tinha essa mochila na conta, agora como ela foi lançada na loja basicamente todo mundo vai poder comprar Mesmo assim né, irritou muita gente isso né, porque a galera pagando aí um dinheiro a mais né Pra pegar essa mochila com exclusividade e agora ela sendo lançada né, por um preço super baratinho aí de 200 ebugs Né, enfim, se você pegou a mochila através aí da loja Hachuelo né, comenta aí embaixo Se você achou isso aqui justo ou não Tipo, Epic Games já tinha avisado naquela época que a mochila ia ser lançada na loja Só que eu acho que ninguém pensava que ia ser por 200 ebugs só né Mas enfim, tá aí então né, mochila do hamburgão dourado você pode adquirir já na sua conta E galera, uma parada importante aqui é que amanhã, terça-feira, não vai ter atualização massiva tá Porque já teve na semana passada, então a atualização massiva vai ser somente na próxima semana Mas há muitos indícios que amanhã vai voltar os arcos tá Porque pra quem não tá ligado, foi vazado que os arcos vão voltar né, aqui na temporada Por conta da Semana Selvagem E olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, possivelmente isso vai acontecer amanhã Caso os arcos não voltarem amanhã, eles podem voltar na quinta-feira Que é quando começa né, aí a Semana Selvagem Que vão ter missões envolvendo os arcos Então fique esperto, se você curtir os arcos primais Os arcos lá da sexta temporada, se eu não me engano Eles podem estar voltando já amanhã ou na quinta E os arcos em questão são os seguintes O arco flamejante né, o arco de fogo O arco onda de choque O arco de fedor E também o arco explosivo tá Não são todos os arcos né, mas uma parte deles Vai estar voltando aí nessa Semana Primal Semana Selvagem, melhor dizendo E manos, aproveitando aqui ainda o assunto de itens Na última atualização né, também foi encontrado nos arquivos Alguns itens envolvendo Rocket League Só que olhem só, esses itens são do modo criativo Firemonkey comentou o seguinte Vroom vroom né, itens do Rocket League no modo criativo Abaixo a gente pode ver né, todos os designs e meshes Que foram adicionadas de volta ao jogo na versão 19.30 né Os itens no caso, que não estão criptografados Que estão relacionados a algum tipo de parceria do Fortnite e Rocket League Que vai acontecer no modo criativo E ele também comentou embaixo né, que foi encontrado alguns áudios Envolvendo né, esses itens que vão chegar no modo criativo Então não sei se vai ser só item mesmo Que a Epic Games vai colocar ali do nada Ou se vai ter alguma parceria, tipo Vai ter algum tipo de mini evento no modo Battle Royale também Ou quem sabe né, vai ter um mini evento no criativo né Com recompensas no Battle Royale Isso acontece também né, muitas vezes aí Então fique ligado né, tipo a Epic Games Já é dona do Rocket League Então pra eles fazerem parceria né, com o jogo É muito simples né, tanto é que já teve mais de uma Se eu não estou enganado Então fique esperto, pode ser que a próxima parceria do Rocket League né Seja no modo criativo Alguma coisa assim tá Não é confirmado Mas se tiver alguma informação né, mais sobre isso no futuro Eu posso estar comentando aqui com vocês né Somente os itens foram encontrados Mas quem sabe a parceria né, com o Itens do Battle Royale Pode estar acontecendo de novo também E galera, eu quero compartilhar uma curiosidade com vocês Tipo assim né, todo mundo sabe que a Coroa da Vitória né Mostra quantas vitórias ali a gente tem né O gesto da Coroa e tudo mais E um tempo atrás né, foi atualizado Que não tava contando acima de mil vitórias Se eu não estou enganado Mas olhem só, pra quem não sabe O número máximo que você pode pegar então Nesse gesto de acordo com o Firemonkey É de 99.999 Ele comentou né, que ele fez um teste Aí né, usando um servidor privado Ele colocou né, como se ele tivesse ali Um milhão de vitórias E trava nesse número tá 99.999 100 mil é arredondando Então, se algum player algum dia né, chegar em 100 mil vitórias Eu acho né, que tem que ser nessa temporada Porque acredito que na próxima temporada O gesto vai resetar né, o número de vitórias Não sei, porque é novidade ainda Mas enfim né, se isso algum dia acontecer Pra um jogador pegar 100 mil vitórias O gesto vai ter que ser atualizado né Tipo, quando tem algum vídeo no YouTube né Que atinge muitas views né Que digamos que buga o algoritmo Então, basicamente o bug do algoritmo aí do gesto da Coroa É de 100 mil vitórias né Claro que acho que pra alguém chegar nesse número É muito, muito, muito difícil né Principalmente se for do jeito que eu falei né Se toda temporada resetar Eu acho praticamente impossível Alguém chegar em 100 mil vitórias Numa temporada somente Mas enfim né, tá aí a fim de curiosidade Pra você né, que não sabia Acho que ninguém sabia disso né O número máximo aí do gesto da Coroa É 99999 né 5-9 É bem bonitinho ali como dá pra ver E voltando a falar a respeito né Dos itens Eu comentei né Que nessa semana vai estar voltando os arcos né Por conta da Semana Selvagem Só que olhem só Pode ser que vai voltar também o Revolver Porque ele já tinha sido atualizado Já tinha comentado com vocês também né O Revolver poderia estar voltando né Assim como a Espingarda Pesada Que voltou um tempinho atrás E pode acontecer então nessa semana Já que não vai ter atualização massiva Então o palpite de muita gente É que amanhã na terça o Revolver vai voltar E os arcos né Vão voltar então na quinta Quando der início a Semana Selvagem Lembrando que os arcos Provavelmente vão ficar né Só por uma semana ali né Durante o tempo da Semana Selvagem Até a outra quinta-feira E o Revolver né Vai voltar pra ficar um certo tempo né Assim como a Espingarda Pesada Então vamos ver né Fiquem espertos Porque amanhã apesar de não ter atualização massiva Algum item vai estar voltando aí né E pra finalizar Vamos nos falando de um bug da loja Sobre os pacotes aí Esqui tá Olhem só o que a Epic Games avisou no Twitter Estamos cientes Estamos investigando um problema Que fez com que os pacotões Esqui de inverno Fossem vendidos sem suas mochilas tá Atualizaremos vocês Quando tivermos mais informações Até agora eles não comentaram mais nada Ontem né Apareceu vários pacotes ali Pra você comprar né Aí das versões de Esqui e tudo mais Só que tava vindo sem mochila Tá ligado Pra muita gente aí Então se você percebeu né Que não veio mochila É um bug tá Epic Games já tá ciente Vai corrigir E acredito né Que muito em breve As mochilas vão estar aparecendo Na sua conta Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha então né Da Epic Games Estar colocando nessa semana De volta aí O revólver Os arcos também né Podem estar voltando né Muitos itens de volta Acredito né Que muitos vão voltar Por tempo limitado Assim como os arcos né Por conta da Semana Selvagens Que vão começar já nessa quinta-feira E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Pra saber né Que o número máximo de vitória Que mostra no gesto da coroa É 99.999 né Talvez muita gente não saiba disso E também né Se você conhece algum amigo Comprou as skins Diz que ontem não veio mochila Pra ficar ligado Que apenas um bug Já já vai ser corrigido Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau Tchau